Essa receita é daquelas que te faz viajar para o Nordeste brasileiro. E claro, tem o gostinho de festa junina. Quem não gosta daquele cuscuz, fofinho, no café da manhã ou no jantar? É uma receita que tem a cara do brasileiro. E do nordestino, então, nem se fale. Se você pensa que o nosso tradicional cuscuz de cada dia é uma iguaria originalmente brasileira, está muito enganado. O cuscuz é um exemplo vivo da transformação cultural de um prato e da influência que cada região do país pode oferecer no preparo de uma única receita e assim criar novos sabores, formatos e histórias. Delicioso, né? Então, chega de papo e partiu receita! Gente, seguinte, deixa eu mostrar para vocês essa maravilha. Sabe, Leia, que eu não conhecia o cuscuz nordestino? Eu já tinha visto, mas nunca tinha comido. Eu comi não faz muito tempo. Outro dia mesmo, amei. A Cintia comprou uma cuscuzeira, ela levou lá em casa e fez lá em casa no café da manhã com queijo indietro, como você está fazendo. Mas eu estou vendo o que você faz na panela, não precisa nem de cuscuzeira. Na verdade, são técnicas porque as pessoas falam eu não tenho cuscuzeira, então não tem desculpa. A gente faz no prato. Olha, que legal! A gente faz no prato e sai e não muda nada, porque o que umedece o cuscuz é a água. Tá. Entendeu? Então não precisa ter a cuscuzeira. Eu vou ensinar essa técnica aí, que eu não vou poder fazer hoje para o café da tarde. Ei, que delícia! E eu pesquisei a Bessa na internet, porque eu queria saber, né? Será que engorda? Será que não? E é de boa, pode comer tranquilo, viu? É uma boa pedida para um café da manhã. E é uma coisa que no Nordeste não falta, né? Não falta. A gente acorda às seis da manhã com cheiro do cuscuz, naquele fogãozinho de lenha, né? O povo do Nordeste faz uma alimentação que é bem interessante, né? Porque se alimenta bem no café da manhã. Bem, bem, bem. E aí depois, um pouco menos no almoço e praticamente nada na janta. Exatamente. A janta é a coisa que menos se alimenta. E que é o ideal, né? Vamos lá? Vamos. Tem uma nutricionista ali me olhando. Falei, besteira? Não, tá tudo certo? Ai, que medo! Mas eu pesquisei na internet mesmo, porque eu falei, eu quero ver. Será que eu posso comer com cuscuz assim? Né? Porque eu gosto sempre de me cuidar. Não gosto de abusos. Sim, sim, sim. Mas eu vi que tudo bem. Vamos lá. Minha neguinha, essa técnica... Agora é de tudo um pouco, né, gente? Não é que é pra se afundar nas coisas, não. Vamos botar um prato cheio também, né? Porque não engorda. Porque o pessoal fala, eu vou comer salada. Faz aquela baciada de salada, né? A salada até pode, né? Pode comer à vontade. Mas me falaram que se você colocar uma bacia, você vai ter um pouquinho mais que você colocar... Ah, se for alface, nossa... É, né? Deixa lá. Vai enganar bem. Minha neguinha, hoje eu trouxe algumas técnicas. No Nordeste, a gente consome muito ele só com a manteiguinha. Tá. Manteiga da terra. Só que eu sou da incrementação. Eu gosto de incrementar o negócio. Então, eu trouxe de recheio hoje uma calabresazinha, né, defumada. Um queijinho também, que você pode usar. E uma manteiga. Tá. Fica a seu gosto. Quer caprichar, bota os três. Não quer, pode usar uns três. Tá bom? Então, vambora. Vamos lá. Vambora. Eu tenho aqui uma farinha de milho, né? Pode ser qualquer marca, a seu gosto. Ou até a fubá. Tem gente que prefere fubá, mas eu já opto por essa, que é um flocão, né? Aqui, coloco aqui. Né? Enquanto isso, você liga seu foguinho lá e coloca a sua. Ih, peraí, que não tá ligado, não vai chegar pra você? Porque desligou. Liga aqui, pretinha. Desligou. Desligou os dois, né? É, desligou. Peraí, que eu vou ter que fazer tudo de novo aqui. Esse fogão, ele... Não é que ele é maluco, não, viu, gente? É que ele é seguro. Esse aqui também? Isso. A água a gente já tá aquecendo. É que assim, se mexe na panela, o que ele acredita? Que a gente vai tirar a panela do lugar. Então ele desliga pra ninguém se queimar. Por segurança, isso. É, por segurança. O que é muito bom. Essa daqui também? Não, essa é o paninho esterilizado que a gente vai usar pra fazer. Então você pega um paninho de prato lá, deixa guardadinho, esterilizadinho, limpinho. De preferência bem, né? Bem higienizado, porque é o que vai cobrir o seu cuscuz. Então nós vamos aprender agora. Aqui eu tenho uma milharina, né? Ou flocão, como você queira. Coloca um salzinho a seu gosto, não vai abusar porque vai recheios, né? O queijinho é salgado, a linguiça tem um salzinho. Então não vai abusar muito. Aqui a gente vai molhar a nossa farinha. Eu costumo fazer e deixar pelo menos uns 20 minutinhos antes. O que acontece nesses 20 minutinhos? Ele cresce um pouquinho, rende e amacia a farinha. Ele fica bem maciozinho. Então, entre a farinha de trigo e a farinha de milho, os dois são carboidratos, né? No caso. Mas essa daqui seria... Menos, né? Menos, né? Pra quem tem alergia a glúten, tá. Seria boa. Então tá aí uma dica pra casa. Quem tem alergia a glúten, bora. Aí troca aquele pão de manhã. E faz um cuscuz aí, arretado de bom. Então aqui, neguinha, eu vou fazer aqui, né? Eu molho ela bem úmida, né? Pra que depois ela vai ficar bem umedecida. Enquanto aqui tá descansando um pouquinho, a gente vai colocar nossa linguiçinha aqui pra dar uma douradinha, né? Vamos lá. E nosso cheiro já incendiou aqui, não já, neguinha? Linguiçinha fritinha. Fritinha. E eu vou montar nosso cuscuz, certo? Eu trouxe um prato pra facilitar você, em qualquer lugar você pode fazer. Mas peraí, deixa eu só lembrar. Eu vou te mostrar, vou te lembrar agora. Aqui... O que que tinha aí? Aqui era só a farinha molhada. Você botou a farinha e a água. Sal e a farinha e a água só. Tá bom? Então isso aqui eu descansei ela. Ela já deu uma encorpada, tá vendo? Que ela já enchou, já ficou soltinha. Então você deixa ela descansando. Não precisa umedecer o prato, nada. Aí você coloca aqui a gosto, o tanto que você quer, pra três, quatro, cinco pessoas. É um pratinho bem servido. Aqui dá pra fazer dois cuscuzinhos, tá vendo? Ó. Não pode, como diz na Bahia, apilar, né? Amassar ele, senão ele não cozinha. Tá. Tá bom? Então coloca ele do jeitinho que tá. Só dá uma arrumadinha aqui, bonitinho. E eu tenho aquele paninho lá, esterilizado, né? Aí o que que eu vou fazer com esse paninho? Úmido, de preferência. Não pode ser seco, senão ele vai pegar fogo na panela e vai queimar o seu prato. Aqui já tá limpinho, esterilizado, de preferência. Você vai botar o seu paninho aqui, ó. Você sabe que antigamente o pessoal do Nordeste que ia pra roça só levava assim, ó. A comidinha amarradinha. Aham. Aí você fecha aqui, ó, bonitinho. E simplesmente tampa aqui em cima da sua panela em casa. Olha! Olha que truque. Que legal, você sabia fazer? Olha que truque, massa. Nossa, que legal. Olha que legal. Aqui você deixa aproximadamente uns 10, 12 minutinhos e você vai tirar um cuscuz perfeito e vai rechear a seu gosto. Que joia! Você viu que máximo? Amei! Nossa, nunca me imaginei que fizesse assim. Você tava perguntando como que essa mulher vai fazer esse cuscuzinho. Tava pensando mesmo. Imaginei. Que demais. Isso é o bom da coisa. Então você tá lá em casa, ah, quero comer um cuscuzinho. Só pegar um pratinho. Gente, eu vou falar, hein, é pitoresco. Olha, eu não sei se já fazem isso, mas assim, brasileiro tem que fazer. A gente tem que valorizar mais o nosso Brasil. A nossa culinária. A nossa culinária, as nossas raízes culturais. Porque os gringos vêm pra cá e vem, por exemplo, uma apresentação dessa, gastronômica, de fazer o cuscuzinho assim, desse jeito, amarrando e tal. Com os recheios, eles piram. Lembrei até de um restaurante que eu já fui fora do Brasil, em que o chefe fazia isso. Aí faz um grande espetáculo, né? Aí todo mundo vai e vira atração turística. Atração turística. Você viu que simplicidade que... E vai sair... Eu vou te mostrar como que ele vai sair. Tá lindo assim? Tá lindo assim. Agora me conta. Quer ver? Esse aqui que tá ainda lá, vai ficar 20 minutos e tal. Aí vamos imaginar. Você tira, aí abre, tira o pano, aí ele tá quente, quente, quente. Aí você coloca o queijo em cima? Isso, coloca o queijo em cima. Eu não coloquei o recheio dentro porque é gosto, né? Então eu trouxe essas dicas de calabreiro. Você pode colocar um queijinho magro. Quero provar. Claro, o que você vai provar? Gente, e quando a gente tira do pano, ele fica naquele jeitinho lá. Tá. A gente tira... Aí você leva no forno pra dar uma derretida no queijo. Isso. Quando tira, nem precisa que ele sai quentinho. Colocou ali em cima, colocou o queijo em cima, ele já fica derretidinho desse jeito. Olha como ele fica fofinho, ó. Que delícia. Ó. Gente. E você vê, é uma coisa tão simples, tão gostosa que a gente lá no Nordeste não fica sem comer, não. Olha lá dentro, ó. 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 Lembrando, Cláudio, que você pode fazer um ovinho. Quer botar uma calabresinha em cima? Pode. Sei que você é light, mas só pra ficar bonitinho. Pode. Mas hoje pode. Vem lá o Cuscozinho. Ô, Leia, se a gente quiser comer da tua comida, a gente te encontra onde, hein? Minha pretinha, hoje eu tô com um restaurante na rua, né? Como eu sempre falo. Uma barraquinha na Avenida Rio Pequeno, número 865. Hoje eu tô me dedicando ao acarajé e no final de semana eu faço alguns pratos pra entrega. Hum. Então, Leia Baiana, no Instagram oficial, tá? E no meu Instagram tem lá o número da minha assessoria, que você pode entrar em contato e tá pedindo informações do que mais me encontra. Na Avenida Rio Pequeno, no Butantan, em frente à Caixa Econômica Federal. Eu tive que falar porque é referência, é na rua mesmo. E a gente faz comida de rua desse jeito. Me diga logo aí, vá. Amei. Gostoso? Uhum. Gostosinho, minha neguinha? Olha aí, ó. Que delícia. Muito bom. Eu não sei por que botaram aqui uma colher e um garfo, mas... Faltou uma faquinha aí, né, nega? Mas eu tô me virando assim. Você viu que delícia o queijinho com o cuscuz? Hummm. E eu deixei essa manteiguinha porque tem gente que quer só uma manteiga. Aí, ah, Leia, eu não tô comendo queijo, não tô comendo... Passa uma manteigazinha lá, quentinha, fica uma delícia. Um ovinho frito também, fica uma delícia. Em casa a gente come é com buchada e galinha, viu? Não, tá bom assim mesmo, já tá. Eu já tô na quarta garfada aqui, garfo com mulher. Ai, que linda, ó. A menina gostou. Olha lá, olha lá, olha lá. Hummm. 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 Bom, né, pretinha? E simples, não tem quase nada, só tem um tempero e muito amor. E você viu a simplicidade do paninho? Façam em casa, é muito prático, muito fácil, né? Mas mais legal, você vai ser ir lá na Leia, na rua, gente, prestigiar essa baiana querida. Avenida Rio Pequeno. 865, Butantã. 865 no Butantã. O melhor do acarajé. É todo sábado e domingo, todo dia? Não, eu tô lá a semana inteira. É mesmo? Inclusive, saindo daqui, já vou pra lá, viu, pretinha? Até sábado e domingo? Até sábado e domingo eu faço evento, sábado eu tô lá também. Gente, eu vou lá. Eu vou lá esse final de semana comer o acarajé teu. Mulher, tu vai comer o melhor do Brasil. Eu vou? Que linda, obrigada, querida. Mais uma vez, segue lá nas redes sociais, Leia Baiana Oficial. E o telefone de contato 119-6037-4253. 119-6037-4253. Obrigada, preta. Muito bom, muito obrigada. Muito seja pra você. Seja todo mundo. Você merece ser uma querida. Obrigada, sua fofa. Bom demais, né, esse ser iluminado. Gente, essa Leia Baiana é uma querida demais. Tô falando sério. Vai lá no final de semana, a gente se encontra lá na rua. Comendo a cara de daleia.